Vamos rodar então essa fala aqui do Geralt Comas. Nojo, que tristeza ver Israel massacrando e massacrando. Já são 30 mil palestinos e agora mais essas 100 pessoas esperando ajuda. Nojo, nojo Israel, nojo, nojo, que horror, que horror fazendo isso. Israel, vocês, que nojo, que nojo, eu sinto vergonha sendo judeu, eu sinto muita vergonha. Sinceramente, desgraçados, desgraçados. Parabéns ao Geralt Tomas pela coragem de adotar esse posicionamento sendo judeu, como ele falou, e sentindo vergonha, porque é muito difícil carregar o peso de 30 mil mortes, 30 mil assassinatos, aqueles 110 palestinos assassinados quando estavam pedindo comida, uma brutalidade sem tamanho. É um genocídio, é um holocausto e eu espero que outros judeus também, na verdade, não queiram carregar essa culpa para sempre. Essa fala do Geralt Tomas é importante, porque ele é um escritor, ator de muita projeção no Brasil e fora do Brasil. Ele é um homem sério, e você vê que ele fala com muita dor, é muito dolorido isso para ele, você percebe. Ele está realmente muito triste, porque a origem dele é de um povo que foi perseguido, torturado, morto, da maneira mais cruel que a gente viu na história dos últimos séculos. E, portanto, a fala dele tem um peso muito grande. E ele não está sozinho, vários judeus estão se manifestando da mesma maneira. E eu acho isso importante, que cada vez mais vozes digam basta, peçam o fim desse genocídio cometido pelo Estado de Israel. Acho também que muitos devem desculpas ao presidente Lula, porque o presidente Lula teve um papel importantíssimo na questão do combate a esse genocídio. Ele nunca recuou um milímetro da sua posição pacifista, da condenação dos atos terroristas do Hamas e da condenação aos atos genocidas cometidos pelo Estado de Israel sob o comando de Netanyahu. Acho que os países estão muito incomodados, vão ocorrer outras manifestações em todo o mundo. Está aí o Rodrigo Pacheco é um deles. Que vergonha, né, para o presidente do Senado ter feito aquela fala e agora ver que o que o presidente Lula falou era o posicionamento correto de uma pessoa pacifista, humanista e que pensa num mundo melhor. Foi muito oportunista, eu achei a fala do Rodrigo Pacheco e ficou ruim para ele, ficou ruim porque ele trabalha muito com a ideia de ser candidato ao governo de Minas e estava abrindo diálogos com o PT e os partidos da base do Lula. Eu acho que ele precisa tomar mais cuidado nas afirmações, pensar um pouco mais antes de se manifestar. O Gérald Thomas, com seu emotivo parecer, com sua emotiva declaração, com certeza emocionou a todos e o povo palestino saberá agradecer essas palavras e essa manifestação de revolta. Eu tenho a impressão que muita gente em Israel está pensando assim e é o que justifica já a existência de manifestações massivas pedindo a derrubada do governo de Benjamin Netanyahu. Inclusive, um ex-primeiro-ministro, o ex-ministro da Defesa, o Rudi Barak, fez uma conclamação essa semana, apesar de que ele também não é sincero em muitas coisas, mas ele fez uma conclamação esta semana para que 30 mil populares se reúnam em torno do Knesset, que é o parlamento, na frente do parlamento, com barracas e fiquem lá, acampadas até derrubar o governo. Eu imagino que para ele, porque ele demorou também um tempo para se manifestar, deve ter sido uma divisão interna muito grande, como se ele estivesse traindo Israel. E a gente sabe como os judeus têm essa preocupação em prestigiar um país que seja deles e eles, de repente, terem que se voltar contra este país, na verdade, contra o governo desse país. Mas não é o governo do Netanyahu, é o sionismo desde sempre que faz, que oprime, que faz um apartheid em relação aos palestinos, maltrata, invade, desmerece. Isso desde sempre, desde sempre.